Olha só quem votou, os melhores, piores testes do Facebook Eu continuo procurando um teste que vá definir a minha vida E o que temos hoje nos testes? Temos a fauna animal, até porque a fauna não pode ser de outra coisa Pode produção, tem fauna de outra coisa? Que eu saiba não Temos vida após a morte E um teste surpreendente de comida Entrando então no ar os piores Piores ou melhores? Eu nunca lembro o nome Entrando então no ar os melhores Piores testes do Facebook Se inscreva no canal, já passamos de 320 mil inscritos Estamos quase chegando a 350 mil Aí chega a 400, 500 mil E é você que vai me ajudar a chegar lá O primeiro teste é bem simples É pra saber qual animal da fauna brasileira você seria No caso eu Quer dizer, não que o animal Quer dizer, não que eu seria eu mesmo como animal Animal eu seria Você entendeu? Você prefere sair ou ficar em casa? Ultimamente eu prefiro ficar em casa Eu estou cansado Qual dessas características mais te define? Bom, de todas essas aqui Eu acho que Tem idiota Tem palhaço Paspalho Pateta Não tem Então eu acho que Pô Vocês consideram uma pessoa antissocial? Sim, não um pouco Não Você normalmente protege ou é protegido? Proteção, eu protejo ou sou protegido? Você faz minha segurança? Então depende, né? Você perde a paciência com facilidade? Não Você prefere ficar sozinho? Ficar com sua família? Ou ficar com seus amigos? Dentre esses três aqui Eu prefiro ficar com os amigos Eu sou um papagaio Assim como o papagaio Você é uma pessoa carismática Detalhe, hein? Assim como o papagaio Você é uma pessoa carismática Porque o papagaio é uma pessoa carismática Engraçada Amiga de todo mundo E que não tem medo de falar o que pensa É como se o papagaio pensasse pra falar A pessoa que fez esse teste é genial E a produção falou que também não parou de falar Esse próximo teste Muitas pessoas insistiram pra que eu fizesse esse teste Mandaram no Facebook, no Twitter Todas as redes sociais me mandaram esse teste pra fazer Que é um teste que Você não pode ter uma vida completa Se você não fizer esse teste O teste é Qual tipo de miojo você é? Eu fico pensando Aonde a pessoa estava com a cabeça Quando ela entrou esse teste Vamos fazê-lo Vamos jogar Que tipo de miojo você é? Quando a galera vai no parque Eu tô entre a primeira e a última aqui Mas eu acho Bom, se eu for no parque Eu não vou ficar sem falar com ninguém Mas normalmente eu não vou ao parque Eu tô em dúvida sobre isso Bom, eu vou na primeira Por estar todo vestido de preto Sim, eu sou aquele cara Todo de preto no parque Na balada com a galera Você não vai à balada com a galera Você baixa litrão pra todo mundo Você fica no canto Toda vestida de preto E não conversa com ninguém Você costuma ficar na pista Dançando E trocando olhares? Você costuma ficar na área de fumantes Conversando com quem acha interessante A produção falou que ela é a de preto Que não conversa com ninguém De novo Quando eu ia na balada Que eu era uma pessoa solteira Eu era solteiro Eu costumava ficar na pista Dançando e trocando olhares Porque é ali que a coisa pega Na sala de aula Na sala de aula Você costuma faltar na aula Você pede dúvidas para o professor frequentemente Como assim pede dúvidas? Que merda de português aí Você senta no canto e não fala com ninguém Você adora fazer piadinhas em voz alta Você senta na frente e presta atenção Bom, na verdade Entre esses aqui Eu prestava atenção Mas eu não sentava na frente É difícil esse teste do miojo Mas eu vou colocar aqui Que fazia piadinha em voz alta Por mais que eu estudasse Mas eu fazia Se pudesse escolher qual apresentador você seria Aí temos aqui Raul Gil Silvio Santos Gugu Faustão Ratinho Desses aqui eu seria o Silvio Santos Que é o mais divertido E o mais rico também, né? Em casa Você gosta de Não gosta de ficar em casa Ficar no seu quarto escuro Sem falar com ninguém Nossa, mas tipo Tem alguém muito depressivo Que fez esse teste Assistir séries Ficar no computador Ficar no computador é óbvio Na facul Primeiro que eu não consigo levar sério Ninguém que fala facul Dessas opções aqui Você tem vários amigos De vários tipos É o que eu respondo Calculando o resultado Eu sou um miojo galinha Sabor galinha Você é um miojo de galinha Não é o preferido de ninguém Mas ninguém odeia Você é daquele tipo Que quem come não reclama Mas não elogia Eu achei pouco ofensivo Você achou ofensivo isso aqui? Porque eu achei Não sei porque eu achei isso aqui ofensivo Pode a produção achar ofensivo Eu vou falar que você é um miojo de galinha Que as pessoas não odeiam Mas também não adora E que tipo Come e não reclama Mas também não elogia Próximo Você reparou que esses testes hoje Estão querendo me chamar de alguma ave Primeiro papagaio Porque fala demais Depois de galinha Mas agora eu vou fazer um teste Que não tem a ver com aves Qual trabalho você vai ter Na vida após a morte Por mais que tipo Eu não imagino que as pessoas Façam alguma coisa Na vida após a morte Sei lá Ninguém sabe como é a morte Mas vamos fazer o teste Qual a sua ideia De diversão? Lógico que é jogar videogame E ficar no computador Qual imagem representa a palavra engraçado? Pra mim desses aqui É esse menininho aqui Que tipo de trabalho você tem atualmente? Bom Desses aqui O que mais tem a ver com o que eu faço Que é YouTube Criar descreativos Que eu tenho que criar um vídeo Que palavra melhor descreve você? Tem aqui idiota Palhaço Imbecil Dessas opções eu vou ficar com divertido Qual é a sua característica mais atraente? Detalhe para o escrito aqui O beautiful Dessas opções a característica mais atraente em mim Depende Se for atraente de atrair olhares Porque as pessoas se assustam Seriam meu nariz Mas nas opções que tem aqui Como atraente Eu poderia responder o que? Bumbum? Meu bumbum é atraente? Produção É? Não? Hello darkness my old friend Então como eu sou uma pessoa humilde Eu vou colocar aqui todo o pacote Que tipo de parceiro atrai você? Dessas opções que temos aqui Eu acho que o gótico Eu não entendi aqui Primeiro temos que levar em conta uma coisa Tem aqui ó Garoto mal Garota má Formal Nerd Chique Engraçado Louco E gótico É o único Não tem nada a ver com as outras opções aqui Ótico Escolha sua foto favorita Eu acho que a mais da hora é essa aqui Qual o seu elemento do zodíaco? Terra? Ar? Fogo? Água? Eu acho que desses aqui eu prefiro terra Qual a sua estação preferida? Bom O inverno é muito frio O inverno é muito frio A primavera já está esquentando O verão é muito quente Então eu cacou o tono No outono é sempre igual As folhas caem no final Só não cai o meu amor Porque não tem jeito não É imortal Uhul Imortal É assim a música? Calculando o resultado Eu vou ser um demônio Como assim? Eu vou ser um demônio? Eu cheguei à conclusão De que o que definiu esse teste Foi a escolha pelo gótico E estranhamente Eles associaram gótico a demônio Porque ninguém faz isso Mas vamos ler aqui Você vai ser um demônio Os seus muitos pecados Te levaram Para o seu último empregador O chefe do inferno Literalmente A sua disposição maldosa E egoísta Fará de você um grande demônio Ou seja Já que eu vou ser um demônio Eu vou ser ruim Entendeu? Condenado a cumprir as ordens Do diabo Para a eternidade Eu não esperaria Um aumento Por nenhum do seu trabalho duro Essa parte eu não entendi Mas enfim Já me chamou de papagaio De galinha E de demônio Esses testes do facebook Continuam Não indo com a minha cara Nunca Mas enfim Obrigado por assistir até aqui Se você quiser fazer esses testes Tem eles todos aqui na descrição Você posta aí Nos comentários O seu resultado Tá bom? Você escreve O que foi o seu resultado Não deixa de me seguir Nas outras redes sociais Siga também a produção No instagram Assista os outros vídeos De testes do facebook Tem uns piores Do que os outros Você imagina né? E você sabe que aqui na descrição Tem o site Da Tia Shirley Onde você pode comprar Camisetas de bandas De séries de filmes Baby looks Moletons Regatas E muito mais Tem o link aqui na descrição É só clicar Você vai acabar gostando De alguma coisa E vai acabar comprando Confio Vai lá Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau